Olá, meus amigos, eu sou Marcelo Gonçalves, com vocês novamente aqui no canal de vídeos da MJG Consultoria no YouTube. Mais uma vez, lembro, todos os amigos, o endereço youtube.com.mjgconsultoria para você acessar, se o YouTube não lhe mandar as atualizações, para você comentar com os amigos, com os amigos inteligentes, por favor, eu peço. Você deve estar estranhando o título do vídeo e estar aparecendo na sua tela o Jeep Compass, topo de linha, o Trailhawk 2.0 turbodiesel automático, mas você vai entender já já. Aliás, eu acho interessante que, anos atrás, na internet, havia uma briga ferrenha, até porque eram as duas marcas que lideravam o mercado nacional, a Fiat e a Volkswagen. Havia nos grupos de discussão, nos fóruns, eu nem vou comentar nada dessa merda que aparece toda vez que eu estou gravando vídeo. O amigo aí falou do Windows, mas não há nenhuma necessidade de se investir no Windows, que é ruim de qualquer forma. Mas, assim, antigamente, 10 anos atrás, 15 anos atrás, de 15 anos para cá, a disputa acirrada era entre a Fiat e a Volkswagen, o golzinho liderando o mercado, o Uno ali, cabeça a cabeça, depois o Palio, foi o canto do cisne do Palio, né? Porque você viu que o Palio hoje está numa situação terrível, mas o Uno brigava com o golzinho pela liderança, sempre havia, nas mais diversas categorias, a comparação. E, como sempre, o baixo nível intelectual, a falta de vergonha na cara, então, muitos fakes, muita babaquice. E apareceu um fake aqui agora, que, evidentemente, que antes de ser prontamente bloqueado, a gente deu essa investigada aqui, a comédia do dia é esse fake que está se apresentando ali como Aline Barros. Se não me engano, esse é o nome de uma cantora de música gospel, se eu não estiver equivocado. O fake veio até o canal da MJG, no vídeo que eu gravei... Fecha até isso aqui, já. Um vídeo que eu gravei sobre a Chevrolet estar fazendo caridade com o preço do Compass, com o preço do Equinox, me desculpe, que, por 150 mil reais, era uma pechincha. E eu acho interessante que, como eu já falei outras vezes, eu não sei se esses indivíduos são pagos pelas montadoras, eu acredito até que não, porque existe, no Brasil é muito comum, a figura do idiota útil, né? Aquela pessoa que se presta um papel ridículo simplesmente pelo seu fanatismo, pela sua tentativa de mostrar um conhecimento que não tem, e por aí vai. Vamos ler o texto, vamos desmontá-lo ponto a ponto, e vamos dar a ele o fim que você sabe qual é que ele merece. O preço é alto, mas ele está competindo com marcas premium aqui no Brasil. Então, para a gente começar, né? A Chevrolet está competindo com marcas premium na venda desse carro no Brasil, justamente porque o mercado brasileiro é um balaio de gato, é uma coisa de louco, onde marcas generalistas se dão ao luxo de querer competir com marcas de luxo, sendo que elas são generalistas. Eu contei para vocês num vídeo relativamente antigo aí no canal, quem tiver curiosidade pode procurar na nossa biblioteca, no nosso acervo. Eu fiz o comentário porque a Honda desenvolveu um veículo de alta qualidade, de alto padrão, para vender em solo americano. O carro é muito bom, é muito completo, é muito tecnológico mesmo, e ele não emplaca no mercado no arte americano. Tem vendas baixas, muito abaixo do que seria de se esperar de um veículo, do porte e equipamentos que ele possui. E a razão para isso é muito simples. Em mercados maduros, marca generalista disputa com marcas generalistas, produtos até um determinado valor. Agora, no Brasil, existe essa loucura de você ter uma marca generalista, que vende carro de entrada, querendo disputar mercado com outras empresas que são, de fato, premium. Então, se você tiver um Chevrolet por 150 mil reais, e se você tiver um BMW, um Mercedes, um Audi por 150 mil reais, não tem cabimento você adquirir o Chevrolet via de regra. Isso é a regra do mundo como um todo. Mas no Brasil, onde existem esses malucos em grande quantidade, a gente vê esse tipo de coisa. Então, a Chevrolet está brigando com marcas premium porque ela quer, para começo de conversa. Ele é o carro mais completo em equipamentos em segurança do que os outros, como o Jeep Compass, por exemplo. Falar sobre segurança recapitulando um paradigma do canal do MJG. Para a gente falar sobre segurança, a gente precisa ter resultados palpáveis do veículo que é vendido aqui para a gente poder afirmar. Enquanto não existe isso daí, não digo nem que sim, nem que não. E é achismo, é paixonite de fanático. Ele é um importado mexicano magnífico. Olha, acabei de tomar meu café da manhã, faz uma hora, uma hora e pouco que eu tomei meu café da manhã. Que náusea, né? Parece que os vídeos que a gente faz a respeito desse carro vão provocar náuseas realmente. Isso me lembra muitos anos atrás, um dos nossos inscritos citou a época do Fernando Collor, onde o mercado brasileiro foi aberto. O mercado que era privilégio das quatro grandes, Fiat, Ford, Chevrolet e Volkswagen, foi aberto na época do polêmico, para dizer pouco, do polêmico governo do Fernando Collor de Mello. O mercado brasileiro foi aberto a outras marcas. E ele afirmou, e infelizmente quase 30 anos passaram e a situação não mudou muito, que os carros brasileiros eram verdadeiras carroças. E sempre houve esse complexo, essa carência de achar que um carro, porque é importado, e hoje o contexto de carro importado mudou muito, porque na época o importado era o carro que realmente tinha mais qualidade e vinha de fora. Hoje é simplesmente uma questão de linha de montagem instalada no outro país. prova disso, que a BMW produz aqui modelos que são exportados para os Estados Unidos. Esse carro não é importado, e no entanto, apesar de todas as críticas que nós fazemos, sobretudo, claro, ao preço, é um carro que tem bastante qualidade. Então, mostra bem o grau da imbecilidade. Se eu pudesse, eu pagaria sim, aí o problema é seu, se comparado com os outros preços e o que oferecem os rivais do Equinox no Brasil. Então, para a gente fechar, aquele fim que todo idiota tem no espaço da MJG, e aquele que pensa dessa forma também sabe que terá o mesmo fim mais hora, menos hora, estão recapitulando, fanático, cãozinho de marca, não tem espaço por aqui, a gente não pede nada para esse povo, porque eles não leem nada, eles não se informam sobre nada. Quando nós fizemos o vídeo sobre o Equinox, nós discutimos essencialmente o preço, um preço que é praticado no Brasil mais alto do que no mundo civilizado, onde os ganhos do trabalhador são muito maiores do que aqui, se alguém quer discutir esse tipo de coisa, ainda deve procurar canais onde tenha espaço para fazer. Aqui não vai ter, então, nós tivemos o episódio da Cornoleteira. é isso, meus amigos, daqui a pouco a gente volta com outros vídeos, outras histórias, fiquem ligados, um grande abraço e até a próxima.